Os bancários do Amazonas decidem, neste momento, em Assembleia Geral, aqui em Manaus, o fim da greve. Quem acompanha e tem outras informações ao vivo é o repórter Diego Cativo. Boa noite, Diego. Boa noite, Amaral. Neste momento eu estou aqui no Sindicato dos Bancários do Amazonas, aqui na Avenida Leonardo Moucher, no centro de Manaus, onde ainda há pouco terminou a Assembleia envolvendo o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e bancos privados para ver se eles aceitam ou não a contraproposta oferecida pelo governo de 10% no reajuste salarial. A greve que hoje já dura 21 dias, eles queriam, no começo, Nindenberg, 16% no reajuste salarial. Aqui ao meu lado, Nindenberg, que ele é presidente do sindicato. Nindenberg, o que foi decidido hoje aqui na Avenida? O que foi decidido hoje é que a Assembleia deliberava hoje uma proposta apresentada pela parte patronal e aceitou a proposta do Banco do Brasil e os bancos privados. Amanhã ainda continua a Caixa Econômica e o Banco da Amazônia, que vão ter novas assembleias amanhã às 18 horas. Como é que vai funcionar toda essa proposta depois de amanhã? Como é que vai funcionar? Amanhã retorna a atividade normal de 9 às 15. A proposta foi apresentada de 10% de um ganho e mais 14% no TIC na sexta, que beneficiou um pouquinho. Diante disso, os colegas decidiram suspender a greve nesses dois segmentos, os bancos privados e o Banco do Brasil. E a partir de amanhã, refrisando, continua ainda a Caixa Econômica, a dura de greve e o Banco da Amazônia, que vai ter nova assembleia amanhã às 18 horas. Nenindenberg, presidente do sindicato, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Amaral. Volto com você no estúdio. Obrigado, Diego, pelas informações ao vivo. Três homens não identificados foram encontrados mortos na noite de ontem em um barranco, no quilômetro 52 da rodovia M010, que liga Manaus a Rio Preto da Eva. De acordo com a polícia, os três corpos foram encontrados por um caseiro de um sítio da região. O trio estava com as mãos e pés amarrados. A polícia suspeita de que as vítimas foram estranguladas. O caso foi registrado na delegacia do município. A Secretaria de Segurança Pública fez um balanço das operações integradas nesse fim de semana em Manaus. Combate a crimes de trânsito e assaltos estiveram entre as prioridades. O efetivo das polícias do Amazonas e órgãos de trânsito foi maior nesse fim de semana. Ao todo, 3.500 servidores trabalharam no esquema de segurança pelas ruas da capital. Nós colocamos tanto a parte operacional quanto a parte administrativa pessoal para a rua. Que é para justamente fazermos aquela nossa proteção com relação a esses eventos das pessoas. E por incrível que pareça, deu resultado positivo. O foco maior foi nas festas de aniversário da cidade e nas escolas onde foi realizado o Enem. Com relação ao aniversário da cidade de Manaus, nós tivemos apenas registro de ocorrência lá na Itaúba, de desordem, mas assim, coisa bem pequena mesmo, que foi resolvida de pronto pela polícia militar. Não tivemos nenhuma lesão corporal, nenhum homicídio nos perímetros de segurança desses locais de grandes eventos. Com relação ao Enem, tudo transcorreu normalmente. Segundo a Polícia Civil, nos três dias de operação foram 44 casos de flagrante. A maioria por apreensão de drogas e roubos. Apenas oito mortes foram registradas. Os resultados têm sido satisfatórios. Haja vista que, neste final de semana mesmo, nós tivemos uma redução considerável no número de homicídios. Tivemos apenas, se é que se pode dizer apenas, oito homicídios, sendo quatro na área circunstricional do município de Manaus e quatro outros na região metropolitana. O DETRAN também intensificou as fiscalizações. 87 veículos foram apreendidos por mau estado de conservação e documentos atrasados. 57 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante e 12 menores pegos dirigindo. Ainda é muito alto o número de pessoas dirigindo alcoolizadas, mas em comparação com a semana passada, durante a semana foram 57 pessoas ainda dirigindo alcoolizadas. Três homens foram presos e aproximadamente 100 quilos de drogas apreendidos no São José durante uma operação da Secretaria Adjunta de Inteligência da SSP. A droga estava escondida no porta-malas de um táxi e seria comercializada na Zona Leste. O trio já tinha passagem pela polícia por tráfico e foi encaminhado ao 14º DIP. Na manhã de hoje, um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro foi registrado na Avenida Santos Dumont. Esta já é a quinta ocorrência na mesma avenida só este mês. O acidente foi por volta das seis da manhã e, mais uma vez, o motivo foi o excesso de velocidade. Chegou bem aqui nessa localidade, o carro deu pane. Aí o volante travou e ele tentou jogar para a esquerda quando vinha o motoqueiro. Aí só que ele vinha numa velocidade e não teve como desviar e ele pegou e bateu. O motociclista ficou ferido e foi atendido ainda no local pelo SAMU. Segundo informações do supervisor da Infraero, de que ele estava saindo do trabalho nesse momento. Sim, aí veio, aí como o veículo perdeu o controle na frente dele, não conseguiu desviar e atingiu a lateral do veículo. Esse é o quinto acidente aqui na Avenida Santos Dumont só este mês. Entre eles, uma tragédia envolvendo seis jovens. O veículo em que eles estavam perdeu o controle, bateu na mureta e caiu neste barranco. Carlos Rafael, de 19 anos, Rével e Jamile, de 23, além de Tarcísio Henrique, Cleice Acosta, Carla Caroline, ambos com 18 anos. Morreram na hora. O estudante Felipe Abitdol foi o único sobrevivente. Mais dois acidentes com vítimas foram registrados neste fim de semana. O primeiro foi no quilômetro 6 da rodovia AM 070, que liga Manaus a Manacapuru. Três pessoas ficaram gravemente feridas. O motorista estava embriagado. O outro foi na Avenida Dom Pedro, na zona centro-oeste. O mototaxista Manuel dos Santos Moraes foi atropelado por um veículo que trafegava na contramão e morreu. O prefeito Arthur Neto aceitou na tarde de hoje o pedido de exoneração do diretor-presidente do Manaus Trans, Paulo Henrique Martins. Segundo o Arthur, a decisão aconteceu depois da prefeitura suspender a licitação dos radares por causa de uma irregularidade. Foi determinado também que todos os processos licitatórios do Manaus Trans sejam suspensos. O novo titular da pasta deve ser definido nos próximos dias. Veja daqui a pouco, começa o trabalho da Defesa Civil para atender ribeirinhos prejudicados com a vazante dos rios aqui no Amazonas. E ainda, crise reduz contratações temporárias para o fim de ano no comércio da capital. Tchau! 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 Tchau!